Um Deus Rodeado de glória És adorado Vinte e quatro horas Os serafins Cantam Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem Tão falho E de Impuros lábios O que um Deus Tão grande Assim Viu de importante Em mim Então me toca Com essas Brasas no altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas Brasas no altar E me transforma Vem me purificar Eis-me aqui Estou disponível Então Usa-me Eu me fiz Exclusivo Só pra te Servir Enviar-me Como dizer Não Para o teu Chamado Se me Deste um som Para ser usado Pra tua Glória Somente Somente Pra tua Glória Então me toca Com essas Brasas no altar E me transforma E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas Brasas no altar E me transforma Vem me purificar Me purificar Oh Eis-me aqui Estou disponível Então Usa-me Me fiz Exclusivo Só pra te Servir Jesus Envia-me Como dizer Não Para o teu Chamado Se me deste Um som Para ser usado Pra tua Glória Somente Pra tua Glória Geração Eleita Sacerdócio Real Sacerdócio Povo Exclusivo De Deus Nação Santa Jesus Ex-me Ex-me Aqui Ex-me Estou Disponível Enton Usa-me Eu Me fiz Exclusivo Só Pra Te Servir Envia-me